Oi gente, quem fala? É a Laurença Quintana Maju, pra vocês de Fortnite. Muito obrigada pelo ser inscrito, rapaziada. Agora eu tô com 101, na verdade, mas né? Muito obrigada pelo ser. Rapaziada, hoje eu tô com a minha nova configuração, que é você construir na setinha direita. Aqui, ó. Nossa. E pegar a picareta no triângulo, rapaziada. Você põe essa configuração, e daí você me pergunta, como você pôs essa configuração? Muito simples e muito fácil. Você vai lá nas suas configurações. Se você quiser, você pode copiar o meu negócio do PC. É igual do Blackout, aqui. Beleza. Você vai no penúltimo negócio. Daí, no penúltimo... É, penúltimo, último, né? Daí, você vai lá, na setinha direita, você vai lá, alternar modo. Você põe em alterar modo na setinha direita, e põe aqui no triângulo alternar picareta. Pronto. Agora, rapaziada, se vocês quiserem, eu passo a configuração do meu teclado de mouse, tá aqui, olha. Passa bem rapidinho, só pra você pausar o vídeo. Pronto, rapaziada. Então, olha, eu vou fazer um 90 aqui, né, rapaziada? Eu fiz ontem a configuração do Blackout, rapaziada. No PC, né? Olha aqui, eu jogando no meu PC. Esse vídeo é mais pra fazer pelos 100 inscritos que eu consegui, né, rapaziada? E pela configuração. Rapaziada, se vocês tão ouvindo esse barulho de chuva, tudo, porque a minha cidade tá chovendo. Ah, vó, tô quase acabando o vídeo, já. Quase terminando. Porque eu tô trovejando, tá com barulho de chuva. Então, eu já vou terminar meu vídeo aqui, né, porque tá chovendo, tá caindo raios, tudo. E esse vídeo era só pra mostrar isso mesmo, beleza, rapaziada? Tô fazendo umas construções aqui, né? Só pra ficar da hora. Né, rapaziada? Ó. Dá a hora, velho. Deixa eu começar o jogo aqui. E, rapaziada, eu recomendo que vocês fazem... Tipo, vocês treinem assim, olha. Fazem uma box, beleza. E daí, você finge que você vai roubar a parede do cara. Põe a sua parede, e daí você edita. Você pode pôr uma escada, assim, editar. Fazer um Gros Class, sabe? Se conhece, conhece. Ou vou fazer assim, você põe um cone dentro da box, edit o cone com a cara, sabe? É, pra você treinar sozinho e... E com um amigo melhor ainda, se vocês tiverem, beleza, rapaziada? Eu lembro aqui, tem que ficar rápido, ó. Beleza, mãe. Quer falar oi pra galera, mãe? É. Fala aí. Fala aqui, ó. E aí, galerinha do YouTube? Aqui quem fala é a mãe do Lourenço Toquinho. Vamos ajudar aí e se inscrever no canal. No canal. No canal, beleza, véi? Beleza, rapaziada? Então, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. E fui, hein? Bye, bye. Fica com as edições aí. E aí, galera. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu recomendo que vocês entrem no Criativo sempre e editam, faz essas coisas, beleza Olha, olha, você treina esse edit aqui de fazer assim, daí você pode vir aqui, deixa eu subir lá de novo, daí vocês treinam esse daqui, vocês fazem isso e editam, daí depois do próximo você põe isso e edita, sabe, continua fazendo retake, tá ligado, põe aqui, faz o retake, vem aqui, faz essas coisinhas, entendeu rapaziada, bem fácil fazer né, então, rapaziada, falou hein, fui, bye bye, tchau